Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Hoje o Henrique tá aí de cameraman. Vamos te mostra, amor, você não tá aparecendo. Tá aqui. Estamos indo lá na minha avó, dar uma voltinha. Na verdade eu queria só ver o que ela tá fazendo da vida, né? Porque faz muito tempo que eu não vejo ela. Então eu queria muito lá dar um oi de longe. Amor, olha aqui o meu espelho, eu não tô vendo. Queria muito dar um oizinho de longe, sabe? E dizer, vó, tudo bem aí? Como é que vocês estão? Pra ver. E ela disse que faz muito tempo já que ela não nos vê, né? Então a gente tá de máscara aqui. Tu tá me vendo? A gente tá de máscara aqui. E aí eu disse assim, vamos lá dar um oizinho pra ela. Pra falar, vó, tudo bem? Como é que vocês estão? E hoje a gente já mostra na mãe e depois a gente já vai embora, né? Então não tem muito mais o que fazer também. O Henrique se caga com ele, meu amor, meu Deus! Eu tô assim, ó. Mas tá muito claro, não sei se você tem pra ver. Tá muito claro, mas o Henrique se caga comigo no volante! Amor, olha a cara dele! Ai, demais, meu Deus do céu! Olha, olha! Hoje a mãe também convidou a Aline pra... Bota no mútuo aqui, senão não dá. Hoje a mãe também convidou a Aline pra vir lá em casa. Não sei se ela vai, porque... Ah, o tempo tá feio, né? E é bem motivo pra pegar gripe, tipo frio, chuva. Então eu não sei o que a gente vai fazer. Mas aí eu vou gravando pra vocês, eu falo na vó agora, e daí eu vou gravando pra vocês o que a gente vai fazer ao longo desse dia, tá bom? E eu mostro como a gente já vai embora também. Mas vem comigo pra mais um vídeo aqui nesse canal! Tô aqui já. Henrique vai ficar no carro. E eu vou dar um oi pra vó, eu vou. Dê longe, por favor. Oi, vim te ver. Tudo bem, vô? Tão bem? Tão bem? Sim. Que coisa, né, vô? Que não pode abraçar, não pode beijar, não pode fazer nada. Pode ser beijado. Só tu e a vó. Pode ser beijado, diz ele. Só tu e a vó. Que coisa, né? Ai! Quanto tempo, vó! Não posso beijar, não posso abraçar, não posso fazer nada, vó. Bate aqui. Que saudades! Não quer dozer. Eu tenho medo de passar o foco. Onde ela tá? No foco. Ai, coitado. Como é que eu tô me agra? Vou terminar, vó. Graças a Deus, tomara, vó. Como é que eu tô me agraçando assim de novo? Não sei. Não tô assim. Não perdeu rápido, eu acho, né? Eu também. Como tá, vó? Tudo bem. Hoje temos salada, aipim, batata frita e a mãe é a churrasqueira do dia. Não liga a luz aqui dentro? Não tem luz. Queimou. Temos carne de gado. Carne de porco. Carne de porco. E todo mundo aqui, ó. Temos espaço. Até o Nick tá comendo. Tá comendo o quê? Quem dá batatinha pro Nick? Pai dele. Sem vergonha. Vem, meu amor. Uh! Vamos brincar aqui. Ó a bolinha. Vamos brincar aqui. Ó, um, dois, treze. Já. Uau! Que maravilhoso! Meu Deus! Foi perfeito. Bruma, bruma, bruma. Aroma, bruma. Vamos botar aqui todas de pedra e nova. Ah, diga, bruma. Ó, daí a gente joga. Pega lá a outra. Lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui. Um, dois, treze. Calma, calma, calma. Pega lá. Vamos botar aqui certinho. Ó. Ó. Um, dois, treze. Já! Uau! Tchau, meu príncipe. Tchau. Tchau. Muito, muito, muito. Muito, muito. Ai, tchau. Amor, você tem mais. Muito, muito. Agora você vai embaixo de chuva. Vai de guarda-chuva? É? É? Papai tá vindo com guarda-chuva. Eu vou guarda-chuva, não? Cuidado, tá bom? Tchau. 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 Bom passeio. Tchau. 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 Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Amor. Tchau. Beijo. Bom. Tchau. 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 Entra. Vem pra cá. Vem, 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 vem. Estamos indo pra casa. Chovendo. E aqui a estrada não é muito boa, então qualquer chuvinha já empossa a água, começa a descer a água do morro, sabe, aqui, ó, e já empossa. Então estamos indo bem calminhos pra casa. Queria mostrar uma cascatinha pra vocês que sempre tem, agora já não sei se tem ainda, que desce aqui a de tanta água que tá escorrendo do morro, aí desce a água ali na beiradinha da estrada. Essa chuvinha dá vontade de dormir esse barulhinho, né? Mas é uma pena porque é lindo aqui a vista, ó, só que tu não consegue aproveitar justamente pelo buraco, né, pelos buracos da pista, tá bem ruim. E aqui a gente tem bastante coisa na beira da estrada, ó, caldo de cana bem gelado, temos crempinha, um novo, lenha, 10 reais, morango, 4 por 10. Tem que tá chovendo pra gente parar. Morango, 4 por 10, é barato, amor? É barato. E lenha, um saco por 10 reais, ó, daqui a pouco a gente tem uma lareira dentro de casa. Dá pra, tem que comprar, tem que comprar lenha, ó, que coisa boa. Que sonho, hein, tem uma lareira dentro de casa. Isso é uma... Pois é. Mas não tem muitas hoje coisas... E cremp, sabe o que é cremp? Não tem cremp. Parece umas minhoquinhas, assim, que tu coloca num temperinho, é bem amargo, bem amargo, como se fosse um gengibre, o vô que ama cremp. É muito legal, é um temperinho, tu coloca na comida, assim, por cima, como se fosse com vinagre. Não sei te falar certo como que é, mas parece gengibre. Nossa. Não tem nada aqui, amor, pra gente mostrar, as meninas aqui, é estranho. Muitas mochicadas. Mochicadas. Mas não tem hoje as barraquinhas de uva, morango, abacaxi. O macarulho, a gente tá chovendo, então tá mais, né? Só assim, ó. Ah, aqui na frente tem. O que é que vai ler? Uma placa. Ah, é uma placa. Mas não temos nada aqui hoje. RS Supermercado. Cheguei em casa, lavei meu cabelo. Bordei as coisas na geladeira. Gente, vim pra casa com meio bolo. A mãe vai enfiando as coisas na bolsa, e eu chego aqui e daí eu vejo, né? Ela me deu meio bolo, ó. Meio bolo branco. Me deu um monte de rapadura que eu coloquei aqui também, ó. Olha, um potão de rapadura caseira. E aí ela me deu funcho, que ela tirou de lá, ó. Funcho pra colocar no chimarrão. Um monte, um monte de bergamota. Deixa eu ver aqui. Bergamota. E ovo de galinha caipira. Fazia tempo que as galinhas não botavam ovo. Eu não sei o que aconteceu lá em casa, que as galinhas não estão mais colocando ovo. O meu pai tá puto da vida com elas. Porque não estamos colocando ovo. E aí agora elas começaram a colocar. E deu um pouquinho, ele mandou, acho, quatro dúzias pra gente. E agora eu fiz um chimarrão. Ó, que coisa mais linda. Vou colocar um enfeitezinho aqui em cima. E aí tá chovendo ainda. O Henrique colocou o Thiago Ventura Pocas. É isso? Isso. Stand-up dele no Netflix. E eu vou parar um pouquinho ali pra assistir. Com o Henrique. Vou colocar esse aqui, ó. Twin Artesanatos. Uma seguidora minha. Tô sempre mostrando ela lá no Instagram. Uma seguidora minha tem essa loja que faz esses artesanatos assim pra chimarrão, ó. E aí eu já usei tudo. Tô sempre mostrando. Inclusive essa cuia eu ganhei dela faz um tempão já. E tá ainda igualzinho, ó. Com brilho. Tudo lindo, maravilhoso. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ultimamente vocês estão me presenteando coisa maravilhosa. Eu fico tão feliz. Não pelo presente, mas sim. Claro, pelo presente também, né? Não vou dizer que não, porque eu amo receber presente. Mas eu acho que a intenção de assim, ah, eu vou mandar uma coisinha pra Alessandra. Uma cartinha. Gente, eu recebo tanta cartinha maravilhosa. Vou mandar uma coisinha pra Alessandra. Eu acho que isso, né? De saber que a outra pessoa perdeu um tempinho dela pra enviar algo pra ti. Eu acho que isso tem um valor, né? Muito melhor do que o presente. Gente, então eu fico encantada, assim. Encantada mesmo. Vocês veem que eu tô mostrando. Eu mostro muito mais lá no Instagram, né? Mas eu tenho mostrado algumas coisas. Aqui tá escrito aqui. Apenas você pode fazer acontecer. Vou colocar aqui, ó. Junto com... Junto com o abacaxi. Ai, gente. Que coisa mais linda. Deixa eu focar aqui. Ó. Que maravilhoso. Esse é nosso finzinho de tarde. Vamos assistir o filme agora. O nosso jantar de hoje vai ser... Mil. Mil. O Gui fala mil. Vai ser milho. E eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Porque toda vez que a gente volta da mãe, eu volto cansada. Então vamos comer os milhos aqui. Eu fiz, ó. Milhozinho. Vamos comer o milho. E vamos ir assistir TV lá na caminha. No berço. Isso aí. Obrigada por assistir. Eu tô muito feliz, gente. Sempre que eu volto lá, eu volto muito... Com energia boa, assim. Muito malucora. Então é isso. Ah, já desfiz as malas. Tudo certo por aqui. Super beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.